Eu queria até falar, agora, até uma coisa bem polêmica, que aconteceu na patinação, acho que até o Luiz presenciou mais, foi uma vez uma influencer que questionou sobre um dia que ela foi, acho que numa competição, numa apresentação, e ela julgou que o esporte não deveria ter homens patinando, meninos patinando, e eu queria que você falasse o que aconteceu, que história foi essa, o que aconteceu, foi, acho, uma mãe que não queria meninos, achou um preconceito, não é isso? É, isso é uma coisa que hoje tem o nome do bullying e do, né, das outras crianças também, das meninas, ou de outros meninos com os meninos que praticam balé, patinação, algum esporte tido como feminino, e tem também toda a questão, né, da homofobia, do preconceito, de tudo aquilo que vem hoje muito forte, que se fala mais, que tá aí na televisão, tá na internet, tá em vários lugares, eu ajudo uma escola em Santa Catarina, e essa minha amiga ela foi dar uma aula, ela foi mostrar o que era a patinação, foi, ela levou vários patins, ela levou balões, ela levou bambolê, fita, ela levou tudo que ela podia pra dar uma aula divertida, alegre, tinha muita criança inscrita, e ela me ligou e falou, amigo, você não sabe, tem 12 meninos, eu acho, é, inscritos, o que é assim, uau, né, porque a gente tem aí um ou dois e já é muito, é, e quando tem, e ela fez, deu aula normal, disse que todo mundo ficou super feliz, e que a escola veio agradecer, e o feedback foi muito positivo, mas, é, alguma mãe, que acho que seguia essa blogueira, é, compartilhou com essa técnica os stories, e ela me mandou, e ela, e aí começou o barulho, porque, é, não é, eu entendo que você não goste, mas eu não entendo porque que você precisa, é, falar de uma forma tão baixa, tão pesada, é, algo que não ia só, não ia machucar só a família do, daquela, daquele atleta, né, pegou diretamente a criança, sabe, era um menino muito pequeno, que não, não tinha uma noção de que um patinho de um pé azul, um pé rosa, e que o balão rosa, e o bambolê amarelo, pudesse, que ele tinha que escolher, ah, eu não vou pegar esse balão rosa, porque ele é de menina, mas, o bambolê amarelo, talvez eu possa pegar, porque ele, tá bom, vai, pode ser usado por menino, por menina, então, os stories foram muito, muito, muito pesados, assim, de, de uma forma muito agressiva com os pais, que permitem que meninos tenham acesso, a esse universo feminino, e aí, foi um movimento muito legal, assim, que eu, fazia muito tempo que eu não via na patinação, de todos os clubes, de todas as federações, e a confederação se juntar, por uma nota de repúdio, para denúncias da conta, para se posicionar, perante, essas declarações dela, e, foi muito bonito de ver, o que resultou, mas, durante aquela semana toda, para a criança, provavelmente foi muito pesado, porque eu lembro que, eu lembro de ter terminado de assistir os stories, e de lembrar de muita coisa, sabe, minha na época da escola, na época da patinação, não, eu não lembro de, de ter presenciado nada, com as minhas amigas, e os meus amigos da patinação, mas, na escola, era muito, muito, muito difícil, muito, eram, até professores mesmo, assim, sabe, cartas de, de reclamação na aula de educação física, porque, eu não chutava uma bola direito, eu não batia numa, uma bola de vôlei direito, porque, numa pausa, eu, sei lá, fazia algum movimento, dia da patinação, que eles achavam que era mais feminino, do que, do que masculino, então, é, é muito difícil, assim, é muito pesado, é, você ter que expor uma criança, a isso, e, pra mim, assim, que bom que os clubes se uniram, deram as mãos, fizeram, se posicionaram, porque, eu não consegui fazer muita coisa, num primeiro momento, justamente, porque me machucava demais, assim, sabe, é, meus pais viveram muito isso, e, hoje, eu acho que, existe, mas de uma forma um pouco mais, é, velada, eu acho, não é tão, assim, como ela, se colocou, né, nesse lugar, de pegar um telefone, gravar e espalhar isso, pra tanta gente, mas, eu, é claro que, todo menino que patina, todo menino que faz balé, ou qualquer outro esporte, tido como feminino, já passou, vai passar, e, não tem fim, não tem fim, diminui, mas não acaba. Isso aí, a questão até, é, como você falou, os clubes se uniram, a pessoa toma uma atitude dessa, ela tá, sujeita a sofrer, as penalidades criminais, né, que hoje em dia, é, qualquer demonstração, né, de racismo, ou até o preconceito, homofobia, tal, já é passível, de você responder, criminalmente, e, é como você falou, tem certos tipos de coisas, que realmente, não dá pra entender muito não, cara, a gente fala muito, a questão até do racismo no Brasil, que hoje em dia, muita gente fala que não, não tem, mas ainda, eu acho que é muito velada, sim, né, inadmissível, se pensar assim, a, a questão também da xenofobia, porque o cara é nordestino, e é execrado aqui no sul, né, e com a internet, aí ela veio pra escancar, todo dia você, você sabe de alguma coisa, e o problema justamente é esse, a internet, você tem o microfone pra falar, só que isso aqui reverbera, e aí, só que também tem aquela outra via, como até a gente costuma falar, até no modo mais popular, se você, dá uma declaração, expressa a tua opinião, ah, mas não posso mais expressar a minha opinião, então tá, você vai expressar, mas tem também ter, vai segurar o pagode depois, né, vai segurar a onda, é, um dos comentários que rolou aqui, até a vez com o treinador santista, é complicado isso, cara, e esse fone tem fim, né, o Pedrinho, treinador santista de surf, nós perguntamos sobre uma atleta, a Júlia, a Júlia Santos, uma atleta morena, tal, não sei o que, não, por que que ela não tem tanto patrocínio, quanto uma outra atleta, ele falou, porque ela não é loura, e não sofre de fio dental, nossa, é o estereótipo, né, infelizmente, as marcas hoje, procuram pessoas com perfil diferente, hoje, é que nós estamos no lifestyle, é uma mina que faz pódio, é uma mina que surfa muito, mas ela não tem o número de patrocínios que uma outra atleta loira, e que surfa de fio dental tem, tem umas que nem surfam, carrega a prancha só na praia, não tem o nível dela, não tem o nível dela, não tem o nível dela, e ela não consegue, nem entra na água, não entra na água, mas assim, a gente tem pouquíssimas, blogueiros, eu acho que não tem nenhum, mas blogueiras, você tem pouquíssimas, hoje no Brasil, de patinação, são poucas, poucas mesmo, assim, algumas, claro, já participaram de campeonato, e tudo mais, mas se você for pesar nessa questão, até de uma solicitação de patrocínio, alguma coisa assim, você pega as medalhas de campeonato do mundo, o tanto que esses atletas de ponta viajam, cada hora estão num país diferente, sempre vestindo a camiseta do Brasil, sempre medalhando, sempre se apresentando bem, por que não ter, por que também não ter esse olhar, para esse atleta, porque ele talvez não desenvolva uma rede social, ou então, porque ele não se venda da forma como aquela marca, aquela empresa quer, só que gente, isso é muito difícil, muito difícil, para você trabalhar com isso, para você editar um Reels, fazer um TikTok, fazer alguma coisa, você tem que ter tempo, e não dá para você ter tempo, se você tem uma, duas faculdades, se você tem um emprego, ou se você tem a escola, para cumprir com as provas, se você tem essa quantidade de carga, de treino que a gente tem, a gente vai fazer isso, vai gravar esse, vai produzir esse conteúdo para a rede social, quando? Não tem como, e voltando nessa comparativa que você fez com a menina, você presenciou no Campeonato Brasileiro agora, um aluno meu e da Luana, dessa escola de Santa Catarina, o Dimitri, o Dimitri, e ele foi isso, quando a gente, quando a gente, sentou para fazer, nova estrutura da equipe, a gente sabia que tinha um menino, que tinha parado de patinar, e a gente não, a gente foi indo assim, porque a irmã dele estava ali na equipe com a gente, e todo mundo falava, mas você precisa conhecer o Dimitri, você precisa conhecer, precisa conhecer, precisa conhecer, e eu louco para conhecer esse menino, e é uma criança, e aí um dia ele foi no treino, porque a gente acabou levando a professora de teatro junto, e aí a professora fez uma introdução com ele, e ela falou, ele é fantástico, ele é maravilhoso, o menino é demais, aí um dia a professora calça, calça, acho que o mesmo número do pé dele, falou, pô Dimitri, põe um patinho aí, só dá uma voltinha para a gente, no meio do caminho, uma menina se machucou, duas semanas antes do Brasileiro, a gente sentou com ele, pediu, a mãe fez todo um trabalho, explicou o que era para ser feito, ele tinha sofrido tanto bullying, ele tinha passado por tanta coisa, que ele nem tinha compartilhado com os pais, e foi tão legal poder ver ele voltar, sabe, a satisfação que ele tinha, a forma como ele se apresentou, ele pegou um patinho que não era dele, ele pegou uma roupa que não era dele, ele pegou, porque quando você fala de um patinho que não é seu, é porque ele não tem a forma do seu pé, ele não tem o eixo que você está acostumado a usar todos os dias, você não tem aquela roda que você prefere, uma que escorrega mais, uma que escorrega menos, o menino, eu juro, eles poderiam ter ficado em último, que já teria valido toda a pena, eu lembro assim, de alguns flashes, eu lembro de estar em pé na pista, de estar muito feliz por ele, de olhar para a mãe emocionada, de ver o Fernando super batendo palmas, felizão, torcendo, porque aquilo ali movimentou de uma forma, então pensa que a gente passou por esse post da blogueira, de Santa Catarina, a gente conversou com ele, ele parou justamente por esse motivo, por ser considerado um esporte feminino, por ser diversas vezes atacado de outras formas, a gente pediu, a gente via que era uma vontade dele, e para mim isso é o que mais pesa, quando você consegue machucar, principalmente os meninos na patinação, a ponto deles não quererem desenvolver no esporte, a ponto de você fazer, de você criar um trauma naquela criança, e de você não ter um futuro campeão, se eu tivesse desistido, se o Feio tivesse desistido, o Gustavo tivesse desistido, quem ia ser o campeão do mundo, gente, a gente não ia ter, porque a gente não ia ter o menino ali, inserido no esporte. O Jimmy tem quantos anos esse menino? Ah, eu não sei, eu acho que o Jimmy deve ter uns 10, ele é novo. Você entendeu, o cara com duas semanas antes do brasileiro, ele vixou a camisa do time e entrou em campo, você entendeu o que aconteceu. O que foi feito com um garoto de 10 ou 11 anos, a responsabilidade que foi dada para ele, porém eu acho que aquele gatilho, que despertou para ele a vontade de se reerguer, e falou, não, peraí, agora eu vou provar que eu sou capaz. E foi muito legal a cena, eu presenciei e fiquei, eu chamei até de Messi, porque é uma responsabilidade muito grande, o cara teve uma história muito grande. Foi lá e deu conta do recado, né, meu? É, o cara foi lá e representou, né? E como eu falei, podia ter ficado em último, mas a forma como ele se colocou naquelas duas semanas, e o que ele entregou na hora, você fala, tá, não preciso de mais nada. Você vai fazer uma diferença na vida dele, o resto da vida. Faz, faz, porque muitos momentos dos nossos pais, né, de proteção, eu lembro muito da minha irmã, que às vezes o famoso bullying de hoje em dia, que na época era assim, ah, mas vai ser homem, sabe? Tipo, vai bater, revida, faz alguma coisa. E isso a minha irmã, se estiver assistindo, ela que fazia essa parte por mim, porque eu não brigava, quem brigava era ela. Então, eu tinha pessoas ao meu redor que me protegiam, sabe? A minha mãe nunca, nunca me olhou diferente, nunca falou nada diferente, nunca se colocou num lugar que me deixasse inseguro. O meu pai também, que sempre viajou muito, e quando ele entendeu que era patinação, ele também sempre apoiou. A minha irmã tinha esse lugar também de ser o irmão urso, assim, sabe? Que vai ali, abraça, não mexe com o meu irmão, porque ele é meu irmão. Então, eu sempre estive muito protegido. Tem gente que não é assim. Então, é muito difícil você encarar a vida, muitas vezes, dessa forma, né? Como foi para você, Fê? Eu venho de uma família de sete filhos homens. Você é brasileiro? Eu sou brasileiro. É cara de gringo, né? Só porque o cara vem de poste. O cara tem dinheiro, mas é brasileiro. Esse cara acha que está morando aqui no Brasil, mas não importa. Não, não, eu sou brasileiro. O sobrenome também é Verde, né? É, no sul do Brasil. No sul, pô. Uma colônia alemã de seis mil habitantes. Aí eu vim de uma família de sete homens. Minha mãe teve sete meninos. E aí também, todos eles sempre me apoiavam. Desde pequenininho, que eu queria fazer patinação, comecei com oito anos. Eu sempre tive todo o apoio da família, graças a Deus. Muito legal. E é mais no sul que tem essa tradição dos colonos lá, né? Que eles têm toda aquela cultura, né? Que eles trazem da herança dos imigrantes, né, cara? De alguns esportes até, de umas modalidades. E tem aquela coisa do cara mostrar, né? Olha, tem que ser assim, né? Mas a patinação é que, no início, muitas pessoas, quando chegam a se profissionalizar, vão desistir. Porque o treino é pesado. Cara, uma apresentação de patinação é muito difícil. Não, mas é engraçado essas pessoas que acham que agachar, levantar. Vai fazer um treino com o cara. Vai saber, faz assim, pô, meu irmão. Aí, ó. Não é mole não, né?